E aí Tranquilo, aqui é o Grilo e trazendo hoje para vocês informações sobre o próximo Call of Duty Que é uma informação que é válida para nós que fazemos parte da comunidade Zombies Como vocês sabem, o Call of Duty deste ano seria o Advanced Warfare na verdade E o que está rolando de boato na internet é que o próximo Call of Duty, Call of Duty 2015 Seria o World at War Bom, isso tudo surgiu, vocês estão vendo aí neste momento a imagem na tela Isso tudo surgiu aí porque há boatos que essa imagem vazou no Amazon Como já houve aí em casos passados aí, você sabe que eu acho que não foi no ano de 2012 ou ano passado Alguma coisa assim Alguns dos jogos que seriam lançados aí que não foram divulgados para imprensa Ou não foram divulgados oficialmente Ele apareceu em sites grandes como Amazon ou então Best Buy E da mesma forma aí, dizem que esta figura aí apareceu também no Amazon deste mês passado Ou neste momento, eu não sei direito, ok? Eu recebi essa informação aí de um inscrito meu Da mesma forma, essa também informação foi dita já há um mês Então, eu realmente não sei se isso é verdade ou não Eu quero do fundo do meu coração acreditar que seja verdade Porque eu gosto muito de jogos antigos, jogos da Segunda Guerra Mundial E também o World at War traria aí para a gente Que faz parte da comunidade zombie Um novo jogo de zumbi, a gente não sabe ao certo do que seria Mas faz parte aí da própria franquia aí da Treyarch Trazer para a gente jogos de zombie Bom, eu realmente espero que essa informação esteja correta Eu só vou acreditar quando sair em algo oficial Algo em sites oficiais aí da Treyarch Ou se não, da ArtVision Ou até mesmo do Call of Duty E da saga do Call of Duty Porém, eu espero que isso seja verdade A gente vai ficar aí acompanhando nos próximos dias Se eu receber ou se eu ver alguma coisa relacionada a essa informação E eu vou trazer para vocês Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Joginho e favorito para ajudar na divulgação deste vídeo Valeu, te vejo no próximo vídeo Paz e até mais